Som, amém? Estão me ouvindo? Amém. Nós ficamos muito felizes realmente quando recebemos uma informação como essa, porque realmente o Eterno é tremendo, e os que participaram desde o início, descendo a piedade, orando naquele local, encontrando aquele local como ele estava, a gente pode enxergar que verdadeiramente o Eterno se faz presente. O Eterno se faz presente em todas as coisas as quais ele determina e nós obedeçamos. É impressionante, porque eu me recordo, logo ao início, aquela quadra era totalmente suja, já foi informado aqui, e alguns irmãos tinham até receio de estacionar o carro ali próximo, era todo um receio de subir, todos com medo, que deixavam o carro um pouco mais longe, porque não conhecia o local, tinha um certo temor, um receio até pela segurança, mas através das orações dos irmãos que persistiram ali, às segundas, às quartas e sexta-feira, o Eterno se fez presente, a quadra foi limpa, foi retirado dali o cabeça que estava trazendo toda a confusão para aquele local, todo o tráfico, toda a influência negativa, o Eterno realmente se faz presente. E quando a gente vê um trabalho desse evoluindo, a gente fica muito feliz, muito feliz, e evoluindo, exatamente, fluindo, evoluindo, e isso só nos remete a pensar que a nossa responsabilidade só aumenta. Ela só aumenta, ela só aumenta, porque verdadeiramente o Eterno se faz presente, as coisas acontecem, então nós vamos enxergando que se Ele está presente, é porque estamos no caminho, e se estamos no caminho, temos muito a fazer e temos mais a fazer. Isso nos deixa muito felizes, vemos as crianças envolvidas, porque elas são exemplos para nós, irmãos. Elas têm o coração puro, elas não têm medo, não têm receio, como o pastor informou, nós estávamos brigando pela causa para poder estarem ali, convidando as crianças, e muitas vezes nós adultos temos vergonha, nós temos receio de chegar num outro adulto que está ali, enquanto a criança tem um coração puro, coração voluntário, ela vai e executa, ela vai e faz. Que o Eterno abençoe nossas crianças, amém? Eu agradeço a irmã Ariste, porque eu vi ela passando com a água, e fiquei muito feliz. E como é de costume, todos me conhecem, né? Eu já começo a ficar com a boca seca. Não sei, eu vou perguntar para o Eterno, porque é que é tanto assim, sei que é um pouco de nervosismo, mas... Amém, irmãos. Nós já estamos praticamente findando o Shabat, ainda não findamos, porque não fizemos a Rábida lá, então nós ainda estamos na porção, que é a porção Vaigash, que nós aprendemos muito hoje pela manhã com a pastora, que significa, e ele se aproximou. E como já foi ensinado pela manhã, ela está em Gênesis 44, 18, até 47, 27. É, exato. E a próxima paraxá é a décima segunda paraxá, a paraxá Vaerri, e ele viveu, que está em Gênesis 47, 28, até 50, 26. E a próxima paraxá, é a última paraxá do livro de Bereshit. E apesar da paraxá significar, e ele viveu, nós ali vamos ver que Abraão, perdão, Jacó morre, e também o seu filho, José, morre. Então é muito interessante, eu estou bastante ansioso e curioso para aprender na próxima semana. Não, pode ficar à vontade. Quero aprender. O Leu já está me convidando para a próxima semana. Eu prometo que estudarei, mas eu darei a oportunidade a outro de me ensinar. Se não morrer, não tem como... Exatamente, se não morrer, não nasce, na verdade. Amém? Mas nós vamos continuar um pouquinho ainda nessa paraxá, e eu confesso que hoje pela manhã, quando a pastora lê um versículo, e mais à frente vocês vão entender, eu estava ali sentado ao lado do Leu, e eu tremi muito. Eu tremi porque... Eu tremi porque... eu me perguntei. Pai eterno, glorificado seja o teu nome. Amém, Pai. Seja feito com a tua vontade, Pai. Acima dos céus, aqui na terra, e através da minha vida, Pai. Em nome de Exu, Ramaxia. Dá-nos força, Pai. Dá-nos sabedoria, para falarmos aquilo que tu queres, Pai. Em nome de Exu, Ramaxia. Primeiro lhe agradeço pela oportunidade. Mas peço que tu venha me auxiliar. Em nome de Exu, Ramaxia. Amém, Pai. Irmãos, é muito forte que o Eterno fala conosco. E quando a pastora leu o reciclo 24, eu me perguntei, eu me perguntei, meu Deus, fiquei três dias estudando, e a pastora começa justamente pelo ponto, o que eu vou falar à tarde Eterno? O que eu vou falar? Mas ela é muito maravilhosa. Porque mesmo ela trazendo todo o ensino, eu aprendi muito mais isso. Obrigado. E isso só veio a contribuir para que a obra do Eterno seja cumprida, mais um shabat, mais um ciclo na sua casa. E eu saí daqui, também depois, glorificando o Eterno, eu estava ali, chorei, quem se lembra que quando a pastora pregou, eu não me recordo se foi em um ciclo atrás, ou mais de um, quando ela pegou duas tabinhas de madeira, e juntou a casa de Efraim, e a casa de Israel. e eu glorifiquei o Eterno, e eu glorifiquei o Eterno, porque só hoje eu fui entender. Depois de tanto tempo, eu fui mais um daqueles que sentam, e escutam, e não assimilam, e não botam em prática. Depois de tanto tempo, eu fui entender o significado daquilo. cheguei em casa, peguei as duas, estão lá guardadas. O modificado seja o Eterno, porque elas estão lá, e o Eterno me ensinou muito através dela. Amém? Essa paraxá, irmãos, ela começa logo no capítulo 44, no versículo 18, com Judá. Judá é o quarto filho de Jacó com Lia. Ele é o quarto na sequência de todos os filhos. E ele é filho de Lia com Jacó. E ele, nesse momento, começa justamente ele pedindo a atenção de um superior. Porque até esse momento, ele não tinha noção que aquele que ele estava falando ali com ele, era o irmão dele, que ele, lá atrás, há 24 anos, havia vendido como escravo. Nem ele, nem os seus irmãos que estavam ali. E ele estava ali como suplicante, pedindo, entre todas as coisas, misericórdia a José, na questão de Benjamim, porque Judá ficou responsável perante ao seu pai, Jacó, em descer ao Egito com Benjamim. Porque Rubem tentou, mas não conseguiu com seu pai. Seu pai negou a Rubem, que é o primogênito, também o filho dele com Lia, e o primogênito entre todos os filhos. Ele tentou com seu pai, e o seu pai negou. E Judá intercedeu e conseguiu trazer o seu filho, porque José havia dito, que se não trouxesse o seu filho, ou se trouxesse o irmão, o caçula, ele não os receberia. E Judá, preocupado, porque precisava de mais mantimento, a fome era grande, em Canaã, seu pai já havia orientado a eles que fossem comprar mais alimento. E ele intercedeu junto a seu pai, para que o seu pai deixasse que ele descesse com Benjamim. E seu pai, muito receoso, com medo, Jacó, pois até o presente momento, ele estava muito triste, porque o seu filho, José, filho dele com Raquel, o filho acima de Benjamim, para ele estava morto, porque os seus filhos haviam dito que o seu irmão havia sido morto por algum animal, e até o presente momento, ele estava, sempre ficou muito triste, porque tinha em seu coração como uma perda de um filho, e era um filho amado. O filho ao qual nós vamos entender, ao decorrer daqui, a importância de José, mesmo lá atrás. E mais uma vez, nós vamos ver que o Eterno cumpre aquilo que ele faz. Ele cumpriu com Abraão, ele cumpriu com Isaac, e ele cumpriu com Jacó, mudando seu nome até para Israel. E não seria diferente com José. Então, Judá intercedeu, e ele estava muito preocupado, porque se ele não descesse com Benjamim, José não receberia, não poderia comprar mantimento. E se ele descesse, como desceu, estava ali, e José estava testando eles, pegou e pediu que seus servos, quando eles partiram, retornando para Canaã, junto a seu pai, sua família, que um de seus servos colocasse uma taça no meio das coisas do filho caçula, que é Benjamim. Eles se distanciaram um pouco, mas José pediu que os servos fossem lá, inspecionassem tudo, e encontrassem aquele utensílio. e foi encontrado, todos retornaram, então estavam sendo acusados de roubo, e Benjamim seria então escravo, porque ele, até o presente momento, eles não sabiam que tinha sido de propósito colocado aquilo no meio, das suas coisas, era um teste que José estava fazendo com seus irmãos, e o que me impressiona, é que José, passando por tudo que ele passou, irmãos, imagine você olhar para aqueles ali que não estão te reconhecendo, que te colocaram num buraco, que te venderam como escravo, e ele passado tantos anos sofrendo, passando o tratamento eterno, e você olhar, e ainda manter a compostura, para cumprimento da determinação do eterno, não é para qualquer um, irmãos, não é para qualquer um, é para quem aprendeu, é para quem realmente foi tratado, e como a pastora ensinou, ele tinha sido tratado, ele foi tratado, ele estava preparado para fazer aquilo, de acordo com o que o eterno, queria para a vida dele, para a vida de toda a nação, Israel queria surgir ali, Amém. Vamos em Gênesis 42, 36, 38, só para a gente ver, a tentativa de Rubem, como eu já comentei com vocês aqui, Gênesis 42, 36 a 38, Então, seu pai lhes disse, Tendes-me desfiliado, José não existe, e Simeão não está aqui, porque nesse momento, eles subiram, e Simeão ficou no Egito, um dos irmãos. Agora, a vez de levar a Benjamim, todas essas coisas vieram sobre mim, Rubem, porém, disse a seu pai, Mata os meus dois filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti, entrega-os nas minhas mãos, e tornarei a trazê-lo. Ele, ele, porém, disse, não descerá meu filho convosco, o seu irmão é morto, falando de José, e só ele ficou, se lhe suceder algum desastre, na viagem, quem ireis fazer, fareis descer os meus cabelos brancos, com tristeza, a sepultura. Então, ele estava muito preocupado, porque até então, para ele, José estava morto, e se Benjamim falecesse, eram os únicos dois filhos de sua amada Raquel, ele desceria a sepultura totalmente triste, e é o que ele está mencionando aqui. E já no capítulo 44, a gente pode ler o discurso de Judá, versículo 18, Então se julgar, Judá se chegou a ele e disse, chegou a José, Ai, Senhor meu, deixa, peço-te o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. O meu Senhor perguntou a seus servos, tem de vós pai, o irmão, ele estava mencionando justamente a outra viagem que ele fez, o qual José havia perguntado, isso, e respondemos a meu Senhor, temos pai já velho, e é um filho da sua velhice, o mais moço, o meu irmão é morto, e ele é o único de sua mãe, e seu pai o ama, então dissestes a teus servos, trazei-o a mim, para que veja, respondemos a meu Senhor, o moço não poderá deixar o seu pai, se deixar a seu pai, este morrerá, então dissestes a teus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais verei a minha face, então subimos a teu servo, meu pai, e lhe contamos as palavras do meu Senhor, disse nosso pai, tornai, comprai-nos um pouco de mantimento, nós respondemos, não poderemos descer, somente se nosso irmão menor for conosco, for conosco, desceremos, não poderemos ver a face do homem, se nosso irmão menor não estiver conosco, então nos disse teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu dois filhos, um se ausentou de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e não vi mais, se agora também me tirades este, se me tirades a este, e lhe acontecer algum desastre, farei descer os meus cabelos brancos, com tristeza, a sepultura, agora, bores, indo eu, a teu servo, meu pai, e não indo o moço, vindo, visto a sua alma, estar ligada com a dele, acontecerá que, vendo ele, que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer os cabelos brancos de teu servo, nosso pai, com tristeza, a sepultura, o teu servo ficou, responsável pelo moço, diante do meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazê-lo, serei culpado, para com meu pai, todos os dias, agora, pois, fique teu servo, em lugar do moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço, com seus irmãos, como subirei a meu pai, se o moço não for comigo, não me permitais, ver o mal, que se abaterá, sobre meu pai, irmãos, apesar do que a gente aprendeu, hoje de manhã, José havia passado, por tratamento, seus irmãos, ainda não, seus irmãos, não haviam passado, por tratamento, eles não entenderiam, nada, se José chegasse, rapidamente, e no primeiro momento, já expusesse, para eles, que ele era José, provavelmente, eles seriam tomados, por uma euforia, ou uma ira, não sei, mas não seria, como o eterno, fez aqui, com José, como José foi usado, pelo eterno, foi sábio, ele foi muito sábio, na condução, em todos os momentos, e Judá, nesse momento aqui, ele mesmo, não estando preparado, ele estava, falando uma verdade, porque o que ele estava falando ali, era verdade, e ele se colocando, na condição, de se tornar até escravo, mesmo sendo inocente, porque eles não pegaram a taça, eles eram inocentes, mas não sabiam, mesmo assim, ele se colocou, na condição, de se tornar escravo, para que não sucedesse mal, ao seu pai, como o eterno, vai conduzindo, as coisas, irmãos, Judá foi verdadeiro, tão verdadeiro, nesse momento, que José, se revela, a seus irmãos, ele se revela, ele pede, para que todos saiam, eu estou contando, um pouco da paraxá, porque eu li ela, várias vezes, e ele, quando está só, com seus irmãos, ele se revela, a seus irmãos, e foi um momento, de extrema, alegria, apesar de que, se nós formos trazer, isso para hoje, eu não sei, como nós reagiríamos, porque depois, do que fizermos, a alguém, o mal que fizeram, a José, ver toda a bondade, José, ver toda a tranquilidade, toda a sabedoria, dele em conduzir tudo, não é para qualquer um, como eu falei, só para quem foi, realmente tratado, José havia passado, anos em tratamento, e o interessante, irmão, que ele passou, anos em tratamento, assim como quem, como Abraão, como Isaac, como Jacó, que é seu pai, então, o seu bisavô Abraão, o seu avô Isaac, e o seu pai, haviam sido, pessoas tratadas, pelo eterno, e José também, havia passado, por um tratamento, ali, pelo eterno, mais uma vez, nós vemos, o eterno, cumprindo a sua promessa, e José, havia entendido isso, vamos ver, Gênesis 45, versículo 3, ao versículo 8, que foi, justamente, quando José, dá-se a conhecer, a seus irmãos, Gênesis 45, do versículo 3, ao versículo 8, disse José, a seus irmãos, eu sou José, vive ainda, meu pai, e seus irmãos, não lhe puderam responder, porque estavam, perplexos, diante deles, disse mais José, a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim, e eles se chegaram, então, disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes, para o Egito, agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis, contra vós mesmos, por me haver desvendido, para cá, porque, para a conservação, da vida, olha isso, irmãos, para a conservação, da vida, Eloís me enviou, adiante de vós, para a conservação, da vida, o eterno, permitiu, que ele fosse vendido, pelos irmãos, e fosse na frente, para o Egito, para a conservação, da vida, ele havia entendido isso, pois, já houve, dois anos, de fome, na terra, e ainda, restam, cinco anos, em que, em que, não haverá, lavoura, nem colheita, pelo que Eloís me enviou, adiante de vós, a fim, de conservar, vossa sucessão, na terra, e, aí, que a vida, para conservar, a sucessão, irmãos, na terra, e para guardar-vos, em vida, por um grande, livramento, tratamento, assim, não fostes vós, que me enviastes para cá, senão Elohins, que me tem posto, por pai de faraó, por senhor, de toda a sua casa, e como governador, em toda a terra do Egito, porque o eterno, foi tremendo com ele, ele passou por tratamento, mas ele se deixou ser tratado, ele passou por tratamento, mas deixou-se ser tratado, e ele foi muito abençoado, pelo eterno, e por que ele foi abençoado, porque lá atrás, o eterno já tinha falado com Abraão, e nós vamos ver isso, quando nós entendemos, o propósito do eterno, em nossa vida, e aceitamos tudo, irmãos, tudo muda, tudo muda, o meu interesse muda, o nosso interesse muda, nossos desejos mudam, nossos objetivos mudam, são outros, completamente diferente, tudo muda, a gente passa a dar valor, a coisas que nós não imaginávamos, que iríamos dar valor, essa casa está passando por essa transformação, amém, fala no microfone, que eu aproveito de tomar água, polícia, essa casa está passando por essa transformação, eu gostaria de convidar todos, um dia a passar o Shabbat nessa casa, para você vir e enxergar, com seus olhos, a transformação que Adonai tem feito conosco, verdade, ele diz a um membro dessa congregação, um certo tempo e disse assim, a face desta casa vai mudar, aqueles que creram, precisam estar aqui para ver a face mudar, o interesse daqueles que realmente querem aprender da Torá, para ver uma mudança de vida, porque o pastor nos ensinou sobre aquela questão de estilo de vida, nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, para o estilo de vida da Torá, Amém, se não nós não vamos adiante, se não nós vamos adiante, se não nós vamos receber o tratamento que José recebeu, exato, não receberemos, nós vamos ficar buscando conhecimento, ao invés de buscar as coisas do eterno, devemos ficar no patamar que achando que nós sabemos tudo, não sabemos, não sabemos, não sabemos, não sabemos, não sabemos nada, temos muito a aprender, muito, muito, os irmãos de José, irmãos, tinham por intuito, quando venderam ele lá, destruir a vida, quando venderam, lembrando que Rubem foi um que intercedeu, e repreendeu seus irmãos para que não o matassem, e Judá foi aquele que sugeriu que ele fosse vendido ao invés de morto, mas todos os dois estavam juntos, todos os dois estavam ali, todos os dois pecaram, da mesma forma, apesar de que o eterno já estava usando Rubem, e Judá naquele momento, o eterno já estava usando para a preservação da vida, naquele momento, porque se os dois fossem coniventes, 100% com os seus irmãos, ele estaria morto José, porque Rubem, repreendeu seus irmãos, para que o sangue dele não fosse sobre eles, e Judá, pegou e ainda falou, sugeriu que ele fosse vendido como escravo, ao invés de ser morto, isso a gente vê em Gênesis, não precisa ir lá, Rubem, sobre a questão que ele repreende seus irmãos, em Gênesis 37, versículo 21 e 22, e Judá, quando sugere, que ele seja vendido, em Gênesis 37, versículo 26, mas a Elohim, ele reverteu o curso, para cumprimento de sua promessa, salvando não só uma vida, a vida de José, mas a vida de milhares de outros, por causa da nação sacerdotão, ele mudou o curso de tudo, não só por conta de José, que estava naquele momento, seria uma vida que perderia sua vida, mas seria por todos os milhares, que viriam depois, com o início da nação de Israel, irmãos, quando a gente começa a entender, isso é tremendo, o que o Eterno fez, a gente começa a observar, porque muitas vezes, a gente nos deparamos com uma situação, que nós ao primeiro momento olhamos, e já questionamos o Eterno, por que o Eterno fez isso, por que o Eterno fez aquilo, exatamente, quando na realidade, o Eterno sabe de todas as coisas, ele permite todas as coisas, ele autoriza todas as coisas, e é ele que sabe de tudo, nós não temos que questioná-lo, não podemos questioná-lo, não podemos, não podemos jamais duvidar dele, mas infelizmente, a nossa natureza carnal é essa, que nos faz duvidar, nos faz questionar, nos faz falar demais, murmurar, muitas vezes, a gente vai ver sobre isso, até um pouquinho à frente. Ulisses, essa questão da manutenção da vida, ela é fundamental, desce Jacó, e a próxima parte, como você falou, ele viveu? Ele viveu, porém, começa com a morte, de Jacó, e depois de José, Jacó, ele é enterrado, na capela de Maquipela, na caverna de Maquipela, e José, depois elevado dos ossos, e ele é enterrado, dentro da nação de Israel, do território de Israel, o povo fica lá, quatrocentos anos, então, assim, ah, realmente, o Eterno se esqueceu desse povo, né, mas ele cresce, ele cresce, quatrocentos anos depois, nasce, sai uma população gigantesca, que era maior do que o próprio Egito, e o Eterno poderia ter destruído no Egito, e ter feito casa ali, mas a promessa de Israel não era, no território do Egito, sim, e aí, assim, não por coincidência, a manutenção da vida se dá com a destra do Eterno, retirando toda aquela população do território do Egito, e manifesta no deserto, a Torá, a unicidade do Eterno, e a própria Torá, que é a vontade do Eterno no nosso meio. Amém! A descida do Egito deu possibilidade que a manutenção da vida fosse demonstrada por meio da Torá, que é a vontade do Eterno. Exato! Então é essa a saída, essa grande misericórdia do Eterno, pela vida de José, e das intervenções de Judá e de Rubem. Amém! O que lá no passado aconteceu, havia acontecido com José, foi para a preservação da vida, como nós já falamos, foi benevolente. E quando nós lemos, vamos lá em Gênesis 45, versículo 28 até 46, versículo 5, Jacó dizendo aqui, e disse, basta, ainda vive meu filho José, eu irei, e o verei antes que morra. partiu Israel com tudo o que tinha, e chegou a Berseba, onde ofereceu o sacrifício ao Elohim de seu pai Isaac. Falou Elohim a Israel em visões de noite, Jacó, Jacó, e ele respondeu, eis-me aqui. Ele não titubeou, ele rapidamente, eis-me aqui. Disse Elohim, eu sou Elohim, o Elohim de teu pai, não temas descer ao Egito, pois eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus meninos, suas mulheres, nos carros, que Faraó enviara para o levar. E quando nós lemos essa parte aqui, como a pastora muito bem explicou hoje de manhã, que foi uma autorização do Eterno, para que Jacó descesse, porque ele só foi, porque foi autorizado pelo Eterno. O Eterno se manifestou para ele, em sonho, e ele foi autorizado pelo Eterno. E quando nós voltamos e lemos a passagem que nós já lemos, 45, versículo 3, 8, que disse José a seus irmãos, eu sou José, foi justamente aqui, eu não vou repetir, foi justamente quando ele explica para os irmãos, e fala que eles não fiquem tristes, que eles não fiquem chateados, com ele mesmo, etc. Pelo que Elohim me enviou adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Prestem bem atenção nisso, irmãos, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Elohim, que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra. Aqui nós observamos dois pontos, irmãos. Dois pontos muito interessantes. José, nesse versículo, aqui quando ele fala isso, ele se mostra pronto. O tratamento do eterno ali. Ele se mostra pronto para unir e servir a sua família, e também sustentá-los. Ele se mostra pronto para unir e servir a sua família, e todas as outras. Afinal, a preservação da vida não foi só dele, foi de milhares de outros. E Jacó desce ao Egito com a autorização do eterno para dar ali, quando estivesse unido, a toda a nação de Israel. Irmãos, a preservação da vida que o eterno faz aqui, ele é maravilhosa. Porque o eterno manda José na frente, prepara tudo, prepara tudo, irmão, prepara tudo. Traz a família, traz o patriarca Jacó, junto, une a família novamente, e vamos lá em Gênesis 15, versículo 1 a versículo 18. Porque esses dois pontos que eu acabei de falar, irmãos, eles são justamente o ponto de partida referente à promessa do eterno Abraão, que está lá em Gênesis 15, do versículo 1 ao versículo 18. Então, o que aconteceu aqui com José e Jacó descendo o Egito, é justamente o cumprimento do que o eterno fez lá atrás com Abraão. Gênesis 15, do versículo 1 a 18. Aliança de Deus com Abraão. É o título que está aqui na minha Bíblia. Depois dessas coisas, veio a palavra do eterno Abraão numa visão, dizendo, Não temas, perdão, irmão, é Abraão. Nesse momento, ele não tinha sido mudado o seu nome ainda. Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. O teu galardão será muito grande. Então disse Abraão, Ó eterno Elohim, o que me darás se continuo sem filhos? Até então não tinha nascido José e Benjamin. E o herdeiro da minha casa é o Damaceno Eliezer? Disse mais Abraão, A mim não me tens dado filhos, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do eterno, Este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que é tua, aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, Olha agora para o céu e conta as estrelas. Se as podes contar. Então lhe disse, Assim será a tua descendência. Como ele ia permitir que José morresse, irmãos? Como ele ia permitir passaram não sei quantos anos, porque se não me falo a memória, quando José nasceu, Jacó tinha 90 anos, aproximadamente, se não me falo a memória, já foi um filho de sua velhice. Olha quantos anos, mais os anos ainda que ele cresceu. Irmãos, e aqui ele está falando com Abraão, não está falando com Isaac. Assim será a tua descendência. Versículo 6, Criou Abraão no eterno e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, Eu sou o eterno que te tirei de ur dos caldeus para dar-te por herança a esta terra. Perguntou-lhe Abraão, o eterno do rins, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe, Toma-me uma novilha de três anos, uma cabra de três anos, um carneiro de três anos, uma rola e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, saiu um profundo, caiu um profundo sono sobre Abraão e lhe sobrevieram grande, lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o eterno Abraão, sabe, com certeza que peregrina será a tua descendência. Olha aqui o que o eterno já está fazendo aqui, irmãos. em terra alheia e será reduzida a escravidão e será afligida por quatrocentos anos. Eu, porém, julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para teus pais em paz e em boa velhice serás sepultado. Na quarta geração voltarão. Olha aqui, na quarta geração. Voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, houve densas trevas, um fogo fumegante e uma tocha acesa apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o eterno uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dê a esta terra desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Como o eterno ia permitir que José morresse? Então tudo que estava acontecendo aqui foi justamente para cumprimento do que o eterno tinha falado com Abraão lá atrás. Para o surgimento do povo, para o surgimento da nação de Israel. O que o eterno disse lá atrás, ele estava se cumprindo aqui, através do que aconteceu com José, da autorização que lhe deu a Jacó para descerem ao Egito e ali estarem por anos. Irmãos, Adonai é quem determina o ponto de partida Perdão, Adonai é quem determina o curso e o tempo de todas as coisas como eu já falei antes. É ele quem determina quando, ele que determina onde, ele que determina como, e ele que determina o porquê de todas as coisas. Não podemos nós queremos atrapalhar as coisas do eterno. Não podemos nós. Amém? Vamos colocar na frente. Não podemos. Porque é ele que determina. É ele que sabe de todas as coisas. É ele que determinou o tempo certo para o pastor estar aqui. Ele que determinou o tempo certo para estarmos descemos na piedade. Ele que determinou o tempo certo para irmos na rua 7. Ele que determinou esses, ele que determinou o tempo certo para a abertura da associação. Foi ele que determinou todas as coisas. Ele que determinou porque ele sabe do coração de cada um de nós. Ele sabe do que somos capazes, do que já somos e do que ainda não somos. Ele sabe de todas as coisas. E se ele sabe, se é ele que determina, se é ele que autoriza, se é ele que manda fazer Por que eu como mero humano que estou aqui em tempo passageiro Sendo utilitário das coisas que é do eterno, não são nem minhas Porque tudo que está aqui pertence a ele Ele apenas nos dá autorização, como já foi falado algumas vezes aqui Vou querer atrapalhar a obra? Vou querer impedir alguma coisa? Vou querer ser pedra de tropeço? Não posso, de forma alguma Fala no microfone Você está falando sobre a preservação da vida, não é? Sim O controle de adonais sobre essa preservação pertence somente a ele E hoje de manhã a gente ouviu a pastora ensinando sobre a preservação da vida Dentro de um outro contexto, mas que acredito eu que está totalmente em linha Com o que você está ensinando Quando fala-se de ferir uma tradição oral dos pais, como a pastora hoje nos ensinou pela manhã A tradição oral, o Talmud, a Mishnah, a Gemara Que são as estruturas que os judeus construíram ao longo da história Para fazer a manutenção, entre aspas, da religião judaica, da fé judaica que eles preservavam Ela nada mais é do que um desses mecanismos de controle que Adonai tem sobre o homem Para que o dom da vida seja preservado E nos traga entendimento Exatamente, então quando se fere uma tradição desse tipo Por mais que entre-se na mísera discussão se é tradição ou não Porque quando nós vemos Elohim sobre o comando de todas as coisas Isso cabe em uma discussão interessante se é só uma tradição humana ou não Mas eu entendo, Ulisses, que você fere o meio qual Adonai escolhe para te preservar E aí torna-se um pecado no mesmo nível de um pecado que o sacerdote cometeria Caso ele fizesse um sacrifício fora do condicionamento dado por Elohim Então quando hoje de manhã ela falou sobre isso Eu me lembrei você falando da preservação da vida Israel vinha de um cativeiro babilônico Não tinha pão, não tinha água Eles tinham um subjugar Mas eles precisavam viver Então quando ali Nemis no capítulo 8 Em Ros HaShanah Ele estabelece a leitura da Torá e reconstitui Se nós olharmos ali no texto para frente Ele escolhe um texto de Gênesis para ensinar-lhes Ali a gente já pode subentender a necessidade de uma estrutura A um estilo de vida da Torá Com porções de estudo, porções de leitura E mecanismos dados pelo Criador para que isso chegasse hoje Para você estar aí nessa bimar hoje nos ensinando Amém Porque se nós ignorarmos isso Nós vamos ser um povo ameaçado de extinção Como Israel foi ao longo de toda a história Exato E o Talmud e a Mishnah são mecanismos para que Israel se mantivesse vivo Para nós Então ignorar isso é de uma ignorância muito grande Porque é você negar aquilo que te salva e te livra Nós temos que ser gratos pela tradição oral que chegou a nós Amém 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 Obrigado irmão É verdade Não podemos ignorar essas coisas Esse exemplo que o Leonardo expôs para nós Isso é tão verdade No meio hebreu Que eu já falei De certa vez E vou repetir Que quando a Tânia Araújo disse assim Que quando a associação tiver a biblioteca de funcionamento E nós fizemos uma solicitação dos livros hebreus Ela disse que vai vir livros de toda parte do mundo Amém Porque eles precisam que haja essa manutenção Amém Que esse mecanismo seja preservado para gerações futuras Amém Para nossas gerações Então mecanismos que eles utilizam Eu creio que é da providência do Eterno Até os nossos dias Amém É verdade irmãos Irmão José havia sido tratado Pois apesar de todo o sofrimento que ele passou O seu coração estava em paz Por conta do tratamento que ele havia passado Não havia rancor Ele havia perdoado os seus irmãos Ele estava tendo todo o cuidado Para dar sequência no propósito de Adonai Ele não Nesse momento Ele não se preocupou Com absolutamente nada que os irmãos dele fizeram a ele Isso não era importante Porque ele entendeu que aquilo que aconteceu Foi para a preservação da vida Então se aquilo foi importante Por que ter rancor? Por que condenar os irmãos? Se isso foi algo autorizado pelo Eterno Que acontecesse E ele teve todo esse cuidado para dar sequência E ele providenciou tudo Para que fossem buscar o seu pai E todos de sua família Mas ao se despedir Ele disse Que é o que eu falei para a senhora Para vocês Que eu Quando eu ouvi a pastora aqui de manhã Ela começou o estudo por aí Eu falei Misericórdia Eterna Tu sabe todas as coisas Amém Vamos ler novamente 45 Depois que estava tudo pronto Ele já tinha separado Dado os carros Para trazer a família Dado roupas E etc Ele José disse Então despediu-se dos seus irmãos Ao partir E disse-lhes Não contendais Pelo caminho E a pastora lê hoje de manhã Numa versão mais próxima Não ireis Entre si Né E Porque tanto contendais Quanto irás Elas estão dentro De um mesmo contexto negativo Todos os dois estão dentro Do mesmo contexto negativo Que nós vamos ver à frente E vários irmãos Eram os motivos Para que eles poderiam Se contender entre eles Se irarem entre eles Poderiam ficar lançando culpa Um com o outro Porque eles não tinham sido tratados Como a pastora falou Estavam com os nervos A flor da pele Eles poderiam ficar no caminho É É Culpando um ao outro Pelo que havia acontecido E agora teriam que realmente ficar É Obedecendo a José Talvez até lembrasse do sonho Quando José Sonhou lá Trás sobre os cestos Que os doze cestos Onze cestos se curvariam a ele Né E falou pro seu pai também É Talvez uma inveja por Benjamim Porque quando nós lemos um pouco antes No versículo Vinte e um Perdão Versículo vinte e dois Nós vemos que José Ele dá mais para Benjamim Que era o teu irmão Por parte de pai E parte de mãe também Ele dá pra todos Mas para Benjamim Ele tem um cuidado especial Ele tem um amor especial E talvez os outros irmãos Porque tinham no seu coração Toda coisa ruim ainda Eles poderiam naquele momento Ficar com inveja de Benjamim Como ficaram de José Lá atrás Porque não é excepção É distinção Exatamente Obrigado Porque não é excepção É distinção Amém Rubem já havia repreendido Seus irmãos Quando nós lemos lá No capítulo quarenta e dois Nós não lemos Eu informei Quarenta e dois Versículo vinte e um e vinte e dois Porque foi ele justamente Só repetindo Que não permitiu Que matassem o seu irmão Então talvez ele Quisesse questioná-lo Tá vendo Se eu não tivesse feito Aquilo naquela época O que teria acontecido Então mais um possível motivo Para eles irem contendendo No caminho São vários, né E além de todos Era uma família E numerosa, né Eram ali Quantos estavam voltando ali Não é verdade? Era uma família numerosa Vários irmãos Vários com seu coração Precisando de tratamento Vários ainda Precisando de toda Toda ajuda do eterno E não haviam entendido Absolutamente nada E eles tinham pela frente Aproximadamente Quinhentos e sessenta quilômetros De caminhada Para chegar até o seu pai Então era muito chão Para percorrer Era muito chão Então poderia contender-se Porque família Tem intimidade entre irmãos Um poderia estar brigando com o outro Oi? A convivência diária É o que nós vemos Dia por dia Na nossa casa Em vários lugares A convivência muitas vezes Nos leva a contender um com o outro E contendas numa família Eu busquei a explicação do que é isso Eu resumi Ela Contendas dentro de uma família Ela significa rixa Discussão Discórdia Brigas Entre outras coisas Contenda É o contrário De paz Entendimento E concórdia Então contenda É rixa Discussão Discórdia E briga E é justamente o contrário De paz De entendimento E de concórdia E contencioso É o indivíduo Que tem prazer Em contender Foi claro? Contencioso É aquele que tem O espírito contencioso É aquele que tem prazer Em ficar De rixa Perturbando Espiziano Ele é contrário As coisas que estão acontecendo Não importa o local Seu trabalho Na escola Na congregação Na comunidade Ou seja Ele se preocupa primeiro Em ser contrário Não tentar entender O porquê das coisas O espírito contencioso Ele faz parte Das obras da carne E se manifesta De várias formas Conforme hoje de manhã Também a pastora falou Lá em Gálatas 5 Versículo 20 Vamos lá? Nós já lemos Essa passagem Algumas vezes Aqui na Na congregação Gálatas capítulo 5 Versículo 20 E 21 Idolatria Feitiçaria Inimizade Porfíria Ciúmes Irias Pelejas Dissensões Facções Invejas Bebedices Orgias E coisas semelhantes A essas Acerca das quais Os declaro Como já antes Os preveni Que os que cometem Tais coisas Não herdarão O reino dos céus Então Uma pessoa Que tem o espírito Contencioso Ele é Conivente Com todas Essas coisas E ele não Vai de forma Alguma Herdar A sua salvação Ele não vai ter A sua salvação Enquanto ele Não passar por um tratamento Enquanto ele Não entender Que ele tem que ser O oposto disso Que ele deve ter paz Que ele deve ter Entendimento Que ele deve Concordar Ele deve aceitar Aquilo que o eterno Estabelece na vida dele E na nossa vida Quando eu peco Quando eu perco o tempo Dando ouvido A alguém Vou tentar Falar Que é melhor Quando eu perco o tempo O pastor uma vez Estava numa reunião Ele comentou Um pedaço disso Isso me marcou E me fez Até escrever isso aqui Que ele falava Que ele não poderia Perder tempo Com algumas coisas Existem coisas Que nós não devemos Perder tempo Mas quando eu perco o tempo Dando ouvido a alguém Que tem esse espírito Contencioso Ou eu não tenho O discernimento Do eterno Quando eu perco o tempo Quando eu sento Para ouvir Ou eu não tenho O discernimento Do eterno Que aquela pessoa Está fazendo uma contenda Para comigo Uma rixa Ou se for Que isso é muito perigoso Isso é extremamente perigoso Porque se eu sento E escuto alguém Que está Tem esse espírito Contencioso E não tem o discernimento Significa que eu tenho Muito tratamento ainda Na minha vida Para passar Eu preciso aprender Muito ainda Para que quando eu Ouça isso Eu já me afaste Eu já evite E eu saia De perto dessa pessoa Ou Até mesmo Eu tenho isso Dentro do meu coração Ou Ouçam bem Eu tenho isso Dentro do meu coração Talvez nem percebi E à medida que eu dou Ouvido Isso vai só brotando Dentro de mim Isso vai só brotando Dentro de mim Vai só aumentando Dentro de mim E eu que até Determinado momento Não Aflorava Não deixava Transparecer Esse espírito Contencioso Na minha vida Por perder tempo Ouvindo outros No meu ouvido Sou conevente Com eles E começo a executar A mesma coisa Que eles A mesma coisa Que eles E aí eu vou ser o que? Um instrumento Negativo Um instrumento Ruim Na casa Do eterno Um instrumento Ruim Em qualquer lugar Que eu esteja Porque isso Não diz respeito Somente aqui Isso diz respeito A minha família Ao meu lar Diz respeito Ao meu trabalho Diz respeito A minha escola A faculdade No futebol Se porventura Eu participo Não importa o local Não importa o local Nós precisamos Pedir ao eterno Sabedoria Para poder termos Discernimento De que quando Alguém está Tentando vir No meu ouvido Fazer isso Eu pedir a orientação Do eterno Para que eu Educadamente Me afaste dele Porque também Não preciso ser Mal educado E grosseiro Dependendo do estágio Que está Porque se eu estou No momento E falo com a pessoa Não quero ouvir Vou dar um exemplo aqui Não quero ouvir Ponto Por gentileza Não quero ouvir Porque eu já estou Discernindo O eterno já está Me mostrando Que aquilo não é correto Que eu não devo Perder meu tempo Com aquilo E a pessoa insiste Eu não quero ouvir Passa um tempo A pessoa insiste Nós temos que ser firmes Nós precisamos usar De firmeza Não precisa ser mal educado Nós precisamos usar De firmeza Porque se nós Não fizermos isso Estaremos totalmente errados Nós precisamos As pessoas entendem Muitas vezes Que ser firme Com alguém É ser mal educado Isso não é Ser firme Não é ser mal educado Ser firme É ser justo Ser correto E impor aquilo Que é justo É correto E tem que ser imposto Tem que ser falado Quem está ouvindo Muitas vezes Não está preparado Para ouvir Que o eterno prepare Que o eterno trabalhe Mas eu tenho Que estabelecer De falar aquilo Como justiça Como algo que é correto Para que aquilo Não venha me contaminar Ou contaminar outros Eu preciso tomar um posicionamento Principalmente nós Como sacerdotes Principalmente nós Como sacerdotes Seja aqui Seja em casa Seja em qualquer lugar Temos que tomar posturas Se nós estamos Debaixo da justiça do eterno Estamos debaixo da Torá Estamos percebendo Que aquilo não é correto Eu tenho que me posicionar Como sacerdote do eterno Para impedir Que aquilo seja Uma contaminação Para outra pessoa Ulisses É isso que você está Nos ensinando Está lá em Hebreus Capítulo 12 Nós já lemos Relemos Foi lido até No dia Da nossa reunião Aqui E ali no capítulo 12 de Hebreus No verso 14 Ele começa A ir ensinando Justamente Ao contrário Daquele que quer ser Contencioso Hebreus Hebreus 12 A partir do verso 14 Ele fala exatamente isso Que você acabou De nos ensinar Ele diz assim No verso 14 Segue a paz com todos E a santificação E sem a santificação Ninguém verá o eterno Aí o verso 15 Ele fala bem assim Tende cuidado De que ninguém Se prive Da graça de Elohim E de que nenhuma Raiz de amargura Brotando Os perturbe E por elas Muito se contaminem É verdade Isso é muito perigoso Nós devemos buscar Dia após dia A sabedoria do eterno Porque isso vai disseminando Isso vai brotando Vai brotando Isso sim Nós não podemos deixar isso acontecer Não só aqui É aqui Em todos os locais Que nós estivermos Porque nós devemos ser luz Para esse mundo Que está aí fora Devemos ser exemplos Para esse mundo Que está aí fora E se estamos debaixo Do estabelecimento eterno De algo que é justo O eterno nos honra Ele vai nos honrar Ele vai nos honrar Não podemos duvidar disso Salomão nos mostra A capacidade de avaliarmos E com correção O espírito contencioso Vamos lá em Provérbios 22,10 Provérbios 22,10 Gostei muito desse versículo Irmãos, às vezes a gente ouve de alguém Quando vem até conversar conosco Que a pessoa teve o discernimento De que alguém está De que alguém está Utilizando disso E a pessoa vem conversar conosco E a pessoa fica preocupada Se ela não tomar um posicionamento De afastamento Porque vai ofender Porque vai chatear Porque vai entristecer Irmãos Tudo que é contrário ao reino Tudo que é contrário Que o eterno determina Nós devemos afastar E não importa o que o outro pensar Se nós estamos fazendo Com orientação do eterno Ele vai justificar Todos os nossos atos Todos os nossos atos Será justificado Quando nós fazemos Debaixo da orientação dele Nós temos que estar Debaixo da orientação dele Precisa ter uma ordem Não é simplesmente agir Nós temos que Espiar os nossos pecados Nos santificar Tem todo Que nós já estudamos Tem todo um processo Que nós precisamos Para podermos estarmos Prepararmos E podemos chegar a esse ponto Não é a qualquer um E a qualquer momento Mas se eu não tenho isso hoje Busca o eterno E santifico Não é verdade? O eterno fala Quantas vezes aqui? Pela manhã A tarde Pela manhã E a tarde Ele foi tão maravilhoso Que ele nos deu ciclo anual Nossa, mas ano em ano Demora muito, né? Ah, ele foi e nos deu mensal É, ainda demora demais Ele nos deu O semanal Que é o shabat Não, é muito dinheiro Ele nos deu o diário Que é o shaharit O arvite Aí Deu três horários Na realidade Nós estamos fazendo só dois por enquanto E é verdade Então o eterno sabe de todas as coisas Amém? Vamos ler lá Versículo 10 Vamos a partir do versículo 8 Eu vou ler aqui numa tradução um pouquinho mais próxima do original Que eu escrevi aqui Os irmãos podem acompanhar na Bíblia Capítulo 22 Versículo 8 Quem semeia injustiça Colhe tribulação E o castigo e o castigo de sua ira será completo Quem é generoso Quem é generoso será abençoado Quem é generoso será abençoado Porque partilha sua comida com o pobre Versículo 10 Mande embora o escarnecedor E a contenda irá com ele Cessarão as discussões e os insultos O eterno, olha aqui Mande embora Nossa, muito Esse versículo foi maravilhoso Porque Irmãos Nós precisamos aprender Claro, sempre com educação Com muito respeito Debaixo de todo esse processo que nós falamos aqui Não é simplesmente a Bíblia Encontrar um versículo e achar que está sendo usado pelo eterno Não é assim Não façam isso Não façam isso Não é assim Tem todo um procedimento Tem toda uma estrutura que está aqui embasada na Torá Que nós aprendemos dia após dia Que precisamos cumprir Para chegarmos a esse ponto Porque como nós já aprendemos Para que eu possa abençoar Eu devo primeiramente ser abençoado Se eu não fui ainda abençoado Como vou abençoar? Da mesma forma Para que eu possa corrigir Eu tenho ter sido corrigido Eu tenho ter sido tratado Passar pelo processo de José Exatamente Passar pelo processo de José Boa observação E lá em 2ª Crônicas Não precisa ir lá Em 2ª Crônicas No capítulo 26 Versículo 18 Até a pastora comentou hoje de manhã Nós vemos um grande exemplo disso Quando os sacerdotes expulsam o rei Uzias Do templo Por quê? Porque ele foi fazer um serviço que não era dele Não competia ele Os sacerdotes ali Que estavam preparados Ungidos pelo Eterno Prontos Eles botaram para fora o rei Autoridade Porque o rei dos reis É o rei dos sacerdotes E não aquele rei humano que estava entrando ali Era o rei dos reis Que determinava todas as coisas ali dentro E eles tomaram um posicionamento Vindo do alto dos céus Tomaram um posicionamento Vindo do alto dos céus E botaram para fora Mandaram embora Mandaram embora Aquele que estava atrapalhando Fazendo algo que não lhe competia É um belo exemplo isso Exato E se o sacerdote, irmão Não estivesse pronto Não estivesse preparado Entrou o rei Vai executar Eu fico aqui É o rei, né? Não vou falar É o rei, né? Ele vai me mandar matar Não Eles estavam lá Pouco se importando Com o que fosse acontecer com eles Porque estavam debaixo da autorização do eterno Tanto que aconteceu o que com esse rei? Ele morreu Não é verdade? Teve lepra E morreu Então, irmão Nós precisamos Passar por um processo Para podermos ter o entendimento Estarmos debaixo da orientação do eterno Para podermos executar aquilo Que ele determinar para nós Não vai Ulisses aqui Querer fazer um serviço Que não me compete Eu não estou preparado Eu não serei abençoado Eu serei uma pedra de tropeço Na vida de outros Se eu não estiver sendo usado pelo eterno Eu vou ser pedra de tropeço Na vida de outros Que estão muitas vezes Interessados Curiosos A respeito do retorno E eu não estando preparado Eu não posso chegar até eles E querer fazer com eles Algo que eu não estou pronto para executar Isso é muito sério, irmãos Isso é muito sério A pessoa que tem o espírito contencioso E não tem domínio próprio Porque normalmente Se ela tem esse espírito contencioso Nós já estudamos também sobre Impressionante que a gente estuda sempre Muitas coisas Elas se repetem, né? A quidática do eterno A quidática do eterno Ele vem para poder gravar na mente da gente Para que a gente Passe realmente por um tratamento Ele não tem o... Exatamente Para encucar Para fixar na nossa mente E nos fazer Fazer as coisas corretas Essa pessoa que tem o espírito contencioso E não tem o domínio próprio Ele tem algumas características próprias Vocês podem observar isso, irmãos É muito claro isso A pessoa que tem esse espírito contencioso No meio de uma congregação De uma família Seja qualquer lugar que for Ele tem algumas características Meio que peculiares a eles Eles são inconformados Com as coisas É uma característica Eles são inconformados como elas são Eles são cegos Não entendem o direcionamento do eterno São arrogantes São murmuradores São altivos E corrompem outros Contendam, contaminam E atrapalham a obra Fui claro Fui claro, irmãos É uma característica Então se eu ainda não consigo discernir muito bem Mas eu vejo uma pessoa que reclama muito Murmura demais Tem todas essas características Algo errado ainda tem Não é verdade? Se é uma característica de quem tem esse espírito contencioso em sua vida Algo errado ela tem E a gente pode ver isso Porque eles contendam, contaminam e atrapalham a obra Vamos em Judas Nós estudamos preservação da vida no começo Nós estamos falando sobre Possíveis Sabotadores que Vêm atrapalhar a obra do eterno Para que a vida seja preservada Tenha continuidade a tudo aquilo que ele determina pra nós Isso aqui é apenas um exemplo De tantos outros que podem Querer atrapalhar a obra Não é verdade? Judas só tem um capítulo Esse aqui não é o Iscariotes É o irmão de Tiago Como está escrito aqui no versículo Judas Primeiro, isso, exatamente Mas vamos ler a partir do versículo 3 A partir do versículo 3 Você pode ler pra mim, Leomar, por favor? Pode ler pra mim, por favor? Do 3 Até o 16 Judas Judas O único capítulo que tem, né? Judas 3 Até o quanto? 16 Amados Enquanto eu empregava toda a diligência Para vos escrever Acerca da salvação Do que nos é comum Sentia necessidade de vos escrever Exortando-vos a batalhar pela fé Que de uma vez Por todas foi entregue aos santos Pois certos homens Se introduziram com dissimulação Os quais desde há muito Estavam destinados para este juízo Homens ímpios Que convertem Que convertem em solução A graça do nosso Elohim E negam o nosso único Soberano Adon E Shua Hamashia Quero lembrar-vos, se bem Que já está em ciente De tudo uma vez Por todas Que o Adon Tendo salvo um povo O eterno Tendo salvo um povo Tirando-o da terra do Egito Destruiu depois os que não creram E aos anjos Que não guardaram O seu principado Mas deixaram a sua própria habitação Eles os têm reservado Em prisões eternas Na escuridão Para o juízo do grande dia Verso 7 Assim também Sodoma e Gomorra E as cidades circunvizinhas Que havendo-se prostituído Com aqueles E indo após outra carne Foram postas Por exemplo Sofrendo a pena do fogo eterno Contudo Semelhantemente também Esses falsos mestres Sonhando Contaminam a sua carne Rejeitam toda a autoridade E blasfemam das dignidades Mas o arcanjo Miguel Quando contendiam com o diabo E disputava A respeito do corpo de Moisés Não usou pronunciar Contra ele Juízo de maldição Mas disse O eterno te repreenda Estes porém Difamam a tudo O que não entendem E naquilo que compreendem De modo natural Como os animais irracionais Até nisso se corrompem Ai deles Entraram pelo caminho de Caim Movidos da ganância Foram levados pelo erro de Balaão Perecem na revolta de Coré Estes são manchas Em vossas festas de amor Banqueteando-se convosco Sem nenhum recato Pastores que se apacentam a si mesmos São nuvens sem água Levadas pelos ventos Árvores em plena estação dos frutos Destes desprovidas E desraigadas Duplamente mortas São ondas furiosas do mar Espumando as suas próprias Sujidades Estrelas errantes Para as quais tem sido eternamente Reservada a escuridão das trevas Concernente a este Profetizou Enoque O sétimo depois de Adão Vede O eterno vem com milhares de seus santos Para fazer juízo contra todos Que para fazer convictos Todos os ímpios Acerca de todas as obras ímpias Que ímpiamente praticaram E de todas as duras palavras Que ímpios pecadores contra ele profetizaram Estes são murmuradores Queixosos Andando segundo as suas concupiscências Cuja boca diz coisas muito arrogantes Bajulando as pessoas Por motivos interesseiros Mais uma característica Aquele que tem o espírito contencioso Ou que gosta de fazer contenda Ele faz tudo por interesse próprio Ele sempre está tentando fazer Algo para benefício próprio Seja status Seja aparecer Seja ganhar alguma coisa Ele sempre está trabalhando Muitos são sutis Muitos são sorrateiros Mas eles vão trabalhando Por interesse próprio Eu vou passar um pouquinho Já estamos bem adiantados Não, até as oito Os irmãos não vão me permitir Teria assunto até as oito Mas não tem problema Precisamos, irmãos Todos os dias Pedir ao eterno Que nos ensine a sermos servos Sermos verdadeiros Servos verdadeiros Discernirmos E nos afastar das pessoas Que causam contendas em nossa vida No trabalho, na escola, na faculdade Já falei a respeito disso Precisamos que o eterno Nos ensine a ser servos Servos verdadeiros Nos ensine a ser servos Que tenham sabedoria Precisamos, dia após dia Sermos tratados pelo eterno Nos arrepender Pedir perdão por nossos erros E buscarmos mais intimidade com ele À medida que eu tenho mais intimidade com o eterno Mais discernimento das coisas nós temos Mais autorizados pelo eterno Estaremos para executar aquilo Que ele determina para nós Dessa forma Se formos tratados Nos tornamos servos E o verdadeiro servo De Adonai Ele age conforme Segunda Timóteo 2 Segunda Timóteo Capítulo 2 Versículo 24 e 26 apenas Amém? E ao servo do eterno Não convém contender Mas sim Ser brando Para com todos Apto para ensinar Paciente Corrigindo com mansidão Os que resistem Na expectativa De que ele ou ris Lhe conceda o arrependimento Para conhecerem Plenamente A verdade Nós devemos Buscar cada dia mais Sermos servos Como está escrito aqui Não convém contender Mas sim Sermos brando Mas sim Sermos brando Para com todos Apto a ensinar E paciente Corrigindo com mansidão Na realidade Mansidão aqui Quero entender Que significa Sendo humildes E não apenas manso Porque muitos Confundem as vezes O ato de ser manso Com aquele que é pacato Não é verdade? E muitas vezes aqui O manso Como foi a questão de Moisés É uma pessoa humilde E não uma pessoa Simplesmente mansa Com a expectativa De que esses que são Pessoas que contendem Que atrapalham Eles também tenham O entendimento Peçam perdão Pelos seus pecados Se corrigem E venham a participar Do reino do eterno Está no verso? Vamos lá E que se desprendam Dos laços do diabo É verdade Porque Por quem Haviam sido presos Para cumprirem A vontade de Elohim Amém É verdade É o Ulisse Lá em João 11 Diz que Ainda que o menás Ser como uma mula É Insensato Como uma mula Ele Tem capacidade sim De entender A palavra do eterno Basta tirar aquilo Que impede De ele entender Que são os seus pecados É verdade E muitas vezes Como a gente aprendeu Uma vez aqui O custo É algo que ele não quer Pagar Para estar junto Com o eterno Lembra, Léo? O custo Para que ele se apresente Ao eterno Para que ele se arrependa E para que ele cumpra É um custo Que ele olha E fala Não, é muito alto Para mim E ele continua No pecado e no erro Imagina se José Não tivesse entendido Irmão Se não tivesse Tornado um servo E não fosse sábio Para agir Da forma como ele agiu Né Porque o servo verdadeiro Ele busca a sabedoria Que está lá em Tiago 3,17 Eu vou acelerar um pouquinho aqui Tiago 3,17 Nós podemos ler a partir do versículo 14 Porque aqui já vem dizendo Que o espírito contencioso Ele não reflete a sabedoria divina Aquele que tem esse espírito Ele não reflete a sabedoria divina Muito pelo contrário Muito pelo contrário E nós devemos o tempo todo Buscarmos sermos servos E servos sábios Como José foi Tiago 3 Vamos ler a partir do versículo Perdão Tiago 3 Ok Versículo 14 Se porém Tendes em vosso coração Amarga inveja E sentimento faccioso Não vos glorieis Nem mentais contra a verdade Essa não é a sabedoria Que vem do alto Mas é terrena Animal e diabólica Pois onde há inveja E sentimento faccioso Aí há confusão Em toda obra má A sabedoria que vem do alto Porém É antes de tudo Pura Depois pacífica Moderada Tratável Cheia de misericórdia E de bons frutos Sem parcialidade E sem hipocrisia Ora O fruto da justiça Semeia-se em paz Para os que promovem A paz O fruto da justiça Irmãos Não adianta eu ser servo Pedir ao eterno Sabedoria Ter sabedoria E não me preocupar Em dar frutos E guardar isso pra mim Nós precisamos Executar aquilo Que o eterno Determina pra nós Nós precisamos ir E mostrar o que ele fez De bom pra nós O que ele tem feito Em nossa vida E é o que vários irmãos Estão fazendo O trabalho na piedade O trabalho na rua 7 Exemplos O que iremos fazer aqui Na mesa da glória E vários outros Que ainda vão aparecer E como nós já falamos Uma vez Isso pra nós Tem que ser um privilégio Tem que ser um prazer Executar todas essas coisas Porque é de extrema importância Gerarmos fruto Gerarmos frutos para o eterno Ulisses É isso que o pastor Isaac Tem falado Que não existe acepção Entre as pessoas Mesmo aqueles que tem A palavra ou não tem Existe a distinção Porque frutos Todos vão dar Só que uns São frutos amargos Os outros São frutos bons Que servem aos outros Isso Então se os frutos São distintos A distinção No meio dos frutos Vai ter uma Uma recompensa Também distinta E um tratamento Distinto Daqueles que dão Os seus respectivos frutos Sim, é verdade E isso vai diretamente ligado Quer falar? O microfone A distinção A distinção do fruto É quando o fruto Vem de Adonai Isso ele é totalmente distinto É Oséias capítulo 14 Se não me engano Ali quando ele diz Que tenho eu Efraim com os ídolos O meu fruto Eu farei de ti Um cipreste verde O meu fruto O teu fruto Vem de mim Ele fala com Efraim Com Efraim Com Efraim Com Efraim Ele diz O meu fruto O teu fruto Vem de mim Então A distinção do fruto É vir de Adonai Sim Sim E temos que observar Os frutos E ter o discernimento De saber que aquele fruto É bom Ou não é um fruto bom E isso vem quando nós A cada dia Temos mais intimidade Com o Eterno Buscamos Passamos por todo Aquele processo Que nós vemos aprendendo Dia após dia Que está aqui na Torá Vamos em Provérbios 15 Para a gente já Caminhar para Para o final Provérbios capítulo 15 Se a seu, Léo 15 Provérbios 15 Eu não vou ler todo o capítulo Porque o tempo está bem avançado Vou ler apenas alguns versículos Mas vamos lá Provérbios 15 Do versículo 14 ao 18 Eu vou ler primeiro O coração entendioso Busca o conhecimento Mas a boca de tolos Se alimenta de insensatez Todos os dias Do oprimido São maus Mas o coração Mas o coração alegre Tem um banquete contínuo Melhor é o pouco Com o temor do Eterno Do que um grande tesouro Com a inquietação Melhor é um prato De hortaliças Onde há amor Do que o boi gordo Com ele o ódio Homem Iráculo E iráculo significa Homem que se manifesta a ira É um exemplo O iráculo é aquele homem Que manifesta a ira Iracundo 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 Obrigado Iracundo causa contendas Mas o longânimo Acalma a discussão Vamos agora no 27 ao 33 O que se dá a cobiça Perturba a sua própria casa Está vendo? Mas o que odeia o suborno O coração do justo Medita O que há de responder Mas a boca dos ímpios Derrama coisas más O eterno está longe dos ímpios Mas escuta a oração dos justos O parecer alegre Traz alegria ao coração E as boas novas Dão saúde aos ossos O que dá ouvidos A repreensão construtiva No meio dos sábios Fará a sua morada Olha que interessante Irmãos O que dá ouvidos A repreensão construtiva Porque aquele que tem O coração contaminado Ele não dá nem ouvido Quando alguém vem Auxiliá-lo Quando alguém vem Repreendê-lo Para o bem dele Para o benefício dele Ele não dá ouvido Ele não Exatamente O que dá ouvido No meio dos sábios Fará a sua morada O que rejeita a disciplina Olha como é importante Sermos disciplinados O que rejeita a disciplina Menospreza a sua alma Mas o que dá ouvidos A correção Adquire entendimento O temor do eterno É a instrução Da sabedoria E a humilde Precede a honra Humildade Precede a honra Amém Amém Como é importante Irmão Quando nós vimos Essa paraxá Desde lá do início O eterno preocupado Com toda a preservação Da vida Onde tem ali A gente vai poder ver O nascimento Da nação de Israel E isso que nós falamos aqui São coisas que Aconteceram naquela época Tudo isso que nós estamos vendo aqui Aconteceu naquela época Entre famílias Entre o povo Tanto que nós vamos ler Passagens futuras Vamos ver Eu estava estudando Sobre contenda E tem mais de 30 Passagens na Bíblia Que fala sobre contenda Tanto no antigo Quanto no primeiro testamento Quanto no segundo Muita informação tem O eterno nos ensunando E Exua também Nos exortando Nos ensinando A pastora quer falar Tocam a mão Vai para o outro Ah, então tá Bom, irmãos Que sejamos sábios Para que as coisas Que ainda não entendemos Nós possamos buscar Antes de falar Nós possamos Pedir ao eterno Que nos extrua Nos corrija Nos discipline Dia após dia Pois ele é fiel E vendo o nosso desejo Nosso coração puro Nossa expiação Por todos os nossos pecados E que não somos Causadores de contenda Onde estamos Nos dará todo entendimento Pois a fidelidade Do eterno Ouçam isso, irmão A fidelidade do eterno Nos traz vida Nos traz bênçãos E a nossa fidelidade Ao eterno Nos leva à vida Nos aproxima do eterno Nos leva a ter intimidade Com o Pai Que o eterno Nos abençoe Nos guarde Que nós possamos ter discernimento Dia após dia Possamos pegar exemplos Como foi aqui Tornarmos servos Obedientes Servos sábios E executar a obra Porque cada dia Mais aparece Um projeto novo Nessa casa E que venham outros E que venham mais E que venham outras pessoas Para contribuir conosco Nos auxiliar Em nome de Shurramashia Pai Obrigado Pai Por mais um shabat Na tua casa Obrigado pela tua palavra Pai Ministra nossos corações Dia após dia Pai Corrija-nos Pai Em nome de Shurramashia Pois as suas correções A tua disciplina Para conosco São para a preservação Da vida Para a preservação De nossa vida De nossa família Pai E todos nós Pai Em nome de Shurramashia Pai Em nome de Shurramashia Amém Pai Em nome de Shurramashia Em nome de Shurramashia Pai Em nome de Shurramashia